Será uma semana de muitas leituras e viagens em histórias. Dos dias 17 a 22 de agosto, a cidade de Estância Velha irá realizar mais uma edição da Feira do Livro. Diversas atrações serão realizadas, como nas edições anteriores. A 34ª edição promete muitas novidades aos alunos das escolas do município, como também ao público em geral. A abertura oficial ocorrerá na próxima segunda-feira no Pavilhão de Atividades Múltiplas, Balduino Weber, a partir das 7 horas da noite, com o show dos Irmãos Machado. Autores da cidade terão espaços para divulgarem suas obras. Dentre as novidades, árvores da área central, além de frutos, também darão livros. As ações ocorrerão em locais diferentes, além do Pavilhão de Atividades Culturais, também teremos na Praça 1º de Maio, localizada no centro do município.